Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Hoje faz um mês que entrou em vigor a lei que obriga os motoristas a andarem com os faróis acesos nas estradas mesmo durante o dia. Parte dos motoristas ainda se adequa à norma. A fiscalização não tem feito barreiras para a verificação dos faróis, mas multas já estão sendo aplicadas. A Polícia Rodoviária Federal deve divulgar o levantamento nacional nos próximos dias. Já nas rodovias estaduais, 11.427 motoristas foram multados por trafegar com os faróis desligados no primeiro mês de vigência da lei. Isto sem blitzes específicas para esta penalização. Nossos policiais estão orientados a que se passar no posto de fiscalização e tiver naquele momento sendo fiscalizado, vai ser autuado por não estar usando o farol baixo. Infelizmente, para as pessoas pegarem o hábito de uma nova lei, tem que ser exercida a fiscalização. O objetivo da nova regra do Código Brasileiro de Trânsito está no discurso dos motoristas. É muito bom andar com o farol ligado e que daí tu enxerga quem vem e quem vai. Também tem a questão da própria visualização dos radares, que com o farol ele é mais visível. Na verdade, a experiência em países como os Estados Unidos, a Suécia, a Dinamarca e o Canadá registra redução entre 7% e 15% no número de acidentes depois de um ano da exigência de faróis acesos nas rodovias. É que a luz facilita a visualização à distância. Especialmente nas pistas simples, em que tem fluxo de veículos nos dois sentidos, para tentar coibir e diminuir, tornar mais visível os veículos no sentido contrário e diminuir as colisões frontais. A maior parte dos motoristas aderiu. Quem ainda esquece, precisa achar seu meio de evitar os quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,13 pela penalidade. Vou ter que colocar aqui, ligar os faróis ou fazer uma adaptação na minha chave. Porto Alegre registrou um roubo de carro a cada hora no primeiro semestre de 2016. Segundo os indicadores de criminalidade, hoje divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, mais de 4 mil veículos foram tomados por assaltantes na capital nos primeiros 182 dias do ano. Em todo o estado, são mais de 9 mil crimes desse tipo. Ao longo do período, o número de ocorrências caiu 10,6%, mas na comparação com o primeiro semestre de 2015, foram registrados quase mil casos a mais. Em Porto Alegre, tempo encoberto ao longo do dia com possibilidade de garoa à noite. Faz mínima de 10 e máxima de 21 graus. No Vale dos Sinos, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Novo Hamburgo, máxima também de 21 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Tramandaí, máxima de 18 graus. Nosso assunto agora é política porque foi anulada a eleição para a presidência da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. A terceira vara da Fazenda Pública da capital determinou o afastamento do cargo do vereador Cássio Trojildo, do PTB, devido à ação popular que acusa o parlamentar de comprar votos nas eleições de 2012. Com isso, o comando da Casa foi assumido pelo vereador Guilherme Sociais Vilela, do Partido Progressista. Em nota, Trojildo considerou a medida absurda e lembrou que exerce o mandato amparado em decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A Procuradoria da Câmara informou que vai recorrer da decisão. Um projeto de lei que nasceu da parceria entre o Ministério Público Federal e a Sociedade Civil já está na Câmara dos Deputados e deve ser votado até o final do ano. As dez propostas para aumentar o combate à corrupção e à impunidade pretendem dar uma nova cara ao país. Hoje, o encontro em Porto Alegre debateu o que pode ser feito para agilizar o processo legislativo. Quando o assunto é corrupção, este é o sentimento das pessoas. Eu acho uma pouca vergonha. Vai se passando, se passando o tempo e nada é feito. É bravo, né? O negócio assim é... é muita... eles estão roubando muito, né? Tirando das pessoas que precisam mais, né? Tanta indignação resultou em 2 milhões de assinaturas de vários representantes da sociedade civil em apoio ao projeto de lei do Ministério Público Federal contra a corrupção pública e privada no país. Nesta segunda-feira, uma reunião definiu estratégias para agilizar a proposta que tramita no Congresso Nacional desde março de 2016. Nós estamos, assim, nos articulando com a sociedade civil para o quê? Para debatermos mais essas medidas, para levarmos o anseio delas para o nosso poder legislativo federal com o apoio do legislativo, do legislativo estadual, dos nossos deputados, dos nossos representantes por elas serem, na verdade, assim, um anseio que cremos que é de toda a sociedade. Conforme o Ministério Público, mais de 200 bilhões de reais são desviados por ano dos cofres públicos. Dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação e segurança, por exemplo. O PL 4850 reúne 10 medidas de alterações legislativas para combater esse crime. Entre elas, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. O aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado. Entidades empresariais também colaboraram com a elaboração do projeto e do abaixo-assinado. Acho que é muito importante as empresas também, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, estarem envolvidas nesta ação em prol de uma sociedade como um todo. Nós representamos não apenas empresas de TI, mas uma sociedade também. A expectativa é de que a proposta seja votada pela Câmara dos Deputados em 9 de dezembro, dia internacional de combate à corrupção. A ADVB do Rio Grande do Sul lançou nesta segunda-feira o Fórum de Marketing ADVBRS, que neste ano reunirá os dois selos da instituição, o 34º Top de Marketing e o 25º Congresso de Marketing. O evento, que ocorreu no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, teve o painel Ética como Agente Transformador das Marcas e dos Negócios, com os debatedores Arthur Bender, César Paz e Leandro Toneto. Na Serra Gaúcha, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 16 graus. Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 8 e máxima de 19 graus. Na região noroeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Ijuí, máxima de 20 graus. Veja daqui a pouco, comissão discute os desafios enfrentados na demora do processo de adoção. E em instantes, crianças órfas ganham convívio familiar com o projeto de apadrinhamento afetivo. Na fronteira oeste, terça-feira de sol e pouca nebulosidade. Em Uruguaiana, faz mínima de 8 e máxima de 20 graus. Em São Borja, tempo firme. A máxima chega aos 22. Em Alegrete, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 20 graus. O corpo de uma criança de 9 anos, morta por afogamento no litoral norte do Rio Grande do Sul, foi encontrado ontem por mergulhadores voluntários. As autoridades e a família não confirmam. Mas moradores de Imbé, no Facebook, afirmaram que ele e o amigo de 5 anos, que se salvou jogavam Pokémon GO no momento do acidente. O game é um jogo de realidade aumentada que incentiva as pessoas a caminhar pela cidade em busca de monstrinhos virtuais. Embora notícias de incidentes comecem a aparecer por todo o mundo, o jogo é considerado seguro por usuários que não abrem mão da febre do momento. Agora é assim. Quando você menos espera, lá está um treinador Pokémon. Com seus smartphones e baterias reservas, eles têm se aventurado num jogo cheio de bichinhos que você não vai ver no mundo real. Só na tela do celular. Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada, baseado no desenho Pokémon, lançado no Japão em 1997. Na animação, o Ash, um garoto de apenas 10 anos, sonha em viajar no mundo e se transformar num mestre Pokémon. A palavra é uma abreviação para Pocket Monsters, que na tradução para o português significa monstros de bolso. Atualmente, o programa está em sua vigésima temporada e já mostrou aos telespectadores mais de 700 monstrinhos. Três deles, inclusive, estão aqui agora. Lucas tem 30 anos e se rendeu à aventura da caça. Para ele, o forte do jogo é o fato de estimular a interação com os espaços públicos e com outros jogadores. Tu tem a oportunidade de estar conhecendo outros locais que tu ainda não foi, como praças, como até outros pontos turísticos que tem Pokéstop e tu vai achar Pokémon diferente daqueles que tu está habituado na tua rotina. Então, com certeza, propicia isso, de estar conhecendo outros lugares na cidade. Esta outra treinadora até venceu o sedentarismo na corrida por mais Pokémons. Eu estou saindo para caminhar, coisa que eu nunca fiz na minha vida direito. Então, eu estou saindo para caminhar, estou vendo lugares que eu não ia, conhecendo coisas novas de Porto Alegre. Desde que foi lançado no Brasil há quase uma semana, o jogo tem dividido opiniões, principalmente em relação à segurança dos usuários. Para o Major-Chefe da Comunicação Social da Brigada Militar, o maior problema é a distração causada pelo jogo. As pessoas focam no jogo, aí abre um leque de opções. Desde uma calçada, desde um buraco, a pessoa acaba entrando, tropeçando, tendo uma lesão, ou até uma rua movimentada, na ânsia de buscar esse monstrinho, busca essa rua movimentada e pode sofrer certamente um atropelamento. Então, o cuidado, sempre o cuidado, cuidado no seu entorno. Não esquecer, nós estamos no mundo real. Ontem, o afogamento de um menino de 9 anos em Imbé, no litoral do estado, foi associado ao jogo. O pai disse que a criança não tinha telefone e o caso vai ser investigado pela polícia. Um novo foco de Edis e Egipte foi encontrado no município de Monte Negro. Larvas do mosquito causador da dengue, chikungunha e zika estavam em um vaso sanitário descartado em um terreno baldio no centro da cidade. No final de semana, uma armadilha instalada pela Vigilância em Saúde capturou sete larvas do mosquito no bairro 5 de Maio. Todas as casas localizadas em até 300 metros do entorno foram vistoriadas. Ainda não há nenhum caso de dengue confirmado em Monte Negro este ano. Seis, sete, oito anos de espera. Muitas famílias gaúchas passam por períodos longos como esses até realizar o desejo de adotar. Pois é, na Assembleia, uma comissão especial discutiu a demora no processo de adoção e as possíveis soluções para o problema. Segundo o ECA, a prioridade de guarda de crianças e adolescentes acolhidos em abrigo é da família biológica. Mas a lei prevê um prazo para o juiz decidir se haverá ou não uma destituição do poder familiar. Os entraves nesta etapa são um dos motivos para a demora no processo de adoção. Se nós não estabelecer o estatuto, ele vai falar de uma tramitação da destituição em 120 dias. Esse tempo nós não conseguimos atingir. Por uma série de motivos. Às vezes até pela dificuldade de localizar a mãe, de localizar o pai. Mas a questão principal para a demora na adoção é o perfil exigido pelos adultos registrados no Cadastro Nacional. A espera por uma criança de até 3 anos de idade pode chegar a 8 anos. O Rio Grande do Sul tem cerca de 5.500 pretendentes a pais adotivos. Já o número de crianças e adolescentes que poderiam ser adotados é de pouco mais de mil. Só que 90% desse total tem 7 anos ou mais. E essa faixa etária é aceita por poucos adultos habilitados. O perfil que a gente chama o mais desejado, que é o perfil de uma criança de até 2, 3 anos, acaba ocasionando que a pessoa que está habilitada fica muito tempo na espera. Então é preciso que isso seja colocado, é preciso que isso seja discutido. É preciso também trabalhar no sentido de uma reflexão. A demora na conclusão do processo foi discutida pela Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa. Convidado do encontro, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Recife, Hélio Brás, trouxe a experiência da capital de Pernambuco, onde uma campanha buscou a conscientização sobre a adoção tardia. Normalmente as famílias desejam ter um filho e por conta de não ter, às vezes, um projeto bem desenhado, pedem uma criança pequena e quando conhecem uma criança maior, se apaixonam por uma criança maior e desistem daquele sonho, daquela idealização excessiva de um bebê, que muitas vezes ele nem tem tempo para cuidar de um bebê, são pessoas que trabalham. Uma criança maior vai até ser mais adequada à dinâmica familiar, aos sonhos e aos desejos dessa família. O ECA prevê, no máximo, dois anos de acolhimento institucional, mas a realidade é que grande parte das crianças e dos adolescentes nos abrigos permanecem até a maioridade. E com tanta dificuldade para a adoção, muitas crianças acabam crescendo sem um lar. Mas há outras formas de ajudar esses jovens a ter a experiência do convívio familiar. Você já pensou em se tornar um padrinho afetivo? Participar efetivamente da vida de uma criança carente, moradora de um abrigo? Pois isso é possível no Instituto Pobres Servos da Divina Providência. Em via mão, as inscrições para padrinho ou madrinha afetiva ficam abertas até 15 de agosto. Aqui a brincadeira e o riso rolam soltos. Nem parece que essas crianças conhecem a palavra sofrimento. Antes fosse. Ela chega com seus direitos violados, né? Elas já sofreram todo tipo de violação. Negligência, abuso, violência doméstica. Romperam todo o vínculo com a família, se encontra com pessoas diferentes, então ela chega bastante assustada, assim. Acolher bem essa criança é passar para ela uma segurança, né? Com bastante afetividade. Esse é o nosso primeiro desafio. No abrigo Cisne Branco, em via mão, elas ficam sob a tutela do município. Dependendo da situação, algumas são encaminhadas para casas-lares em Porto Alegre, onde a estrutura e a equipe são ainda maiores. Mas a carência delas não é por espaço, e sim por amor. E aí é que entra o programa de apadrinhamento afetivo. Então, crianças que já passaram por tantas perdas, acabam criando novos vínculos e vínculos saudáveis. Então, não só a criança ganha, como o padrinho também. Para o padrinho faz toda a diferença ter essa vivência, ter essa experiência de vida e fazendo com que essas crianças também se tornem mais felizes e realizadas no seu dia a dia, porque sabem que tem com quem contar. O apadrinhamento não exige nenhum vínculo financeiro. E as crianças, geralmente, têm entre 12 e 18 anos incompletos. Também não possuem vínculo afetivo, nem grandes chances de adoção. Me disseram que você está prestes a ganhar um padrinho ou uma madrinha afetiva. Imagina que você está bem ansiosa para isso. O que vai ser daqui para frente? Como você acha que vai ser? Legal. Por que vai ser legal? Porque a gente vai comer doce. Mas além de comer doce, será que vocês vão brincar bastante? Sim. Para participar, o voluntário deve ter no mínimo 21 anos e não possuir demanda judicial com criança ou adolescente. Além disso, é preciso participar de uma oficina de formação. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail 4021 arroba pobreservos.org.br ou pelo telefone 51-3336-3754 no turno da tarde. O novo parque eólico no estado teve licença emitida pela FEPAM. A empresa Enerfim vai implantar o complexo Bacupari-Pangaré, no município de Palmares do Sul. Serão 66 aerogeradores com capacidade para produzir 155 megawatts de potência. O parque terá de ser instalado a pelo menos um quilômetro e meio de áreas urbanas ou parcialmente urbanizadas. Na região central, o tempo é encoberto com aumento de nuvens à tarde. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 7 e 19 graus. Em Santa Maria, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima também atinge os 19 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado. Mínima de 7 e máxima de 19 graus. Veja a seguir. Colégio de São Leopoldo oferece cursos técnicos voltados para o meio ambiente. Região da campanha com céu claro e predomínio de sol ao longo do dia. Em Bagé, faz máxima de 18 graus. Em Pelotas, tarde de sol com diminuição da nebulosidade à noite. As marcas variam de 7 a 16 graus. No litoral sul, tempo instável com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Grande, máxima de 15 graus. Com os 50 anos, 30 deles dedicados ao chamamé, o acordeonista argentino Nini Flores cresceu em meio ao gênero musical. Ele se destacou ao lado do seu irmão, Rudy Flores, e se tornou um dos grandes artistas dessa música folclórica argentina. Uma carreira de sucesso, que infelizmente terminou ontem. Ele faleceu enquanto dormia, de uma causa ainda não identificada. E para falar um pouco mais sobre Nini Flores está conosco, aqui no programa Canal Aberto, o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura, o Demetro Xavier. Contigo, Demetro. O Rio Grande do Sul aprendeu a conhecer o chamamé, a sua linguagem, o seu código, já há bastante tempo. E há algo que pertence ao mundo do chamamé, que é cada vez mais reproduzido aqui no Rio Grande, que é o sapucai. Aquele grito que, em geral, é um sinal de alegria, de euforia. Por que não de euforia étnica, identitária? Aquele grito agudo de origem guarani, o sapucai. Mas eu recordo sempre uma conversa que eu tive aqui pela TVE, num festival de correntes, numa festa do chamamé, com a Teresa Parodi, a grande dama dessa linguagem, desse código, em que ela dizia que o sapucai mais lindo que ela já viu e ouviu, porque ela viu ser emitido esse sapucai, foi em sinal de luto. Foi um homem de campo que tinha perdido seu filho e se afastou do funeral, do velório, e no meio do campo deu um grande sapucai, que era a sua forma de externar o que ele sentia, o que estava acontecendo com ele. Nini Flores, a muerto, enancau enun sapucai. Como diz um tema antigo, parodiando esse tema antigo. Nini Flores, do mundo do chamamé correntino, um pilar do chamamé contemporâneo, junto com o Rudy Flores, esse duo de irmãos que Luiz Carlos Borges nos deu a conhecer há pouco tempo, porque os trouxe a Porto Alegre, os trouxe aqui na casa, na TV, na FM Cultura. Nini Flores morreu de forma inesperada, de forma precoce, mas a gente aqui não faz um necrológio. A gente aqui, hoje, dá a nossa dica do sul da terra, que é o trabalho vivo, belo, importante do Du, Rudy e Nini Flores. Esses grandes músicos que viveram muito tempo na Europa, que têm mais de 30 anos de carreira, e que mostram que o chamamé é potente para muito mais do que a festa, a alegria e a euforia. É capaz de dar conta de sentimentos pesados, duros, difíceis, como é o luto, como é a perda, como é o que a gente vive nesse momento pela morte do Nini. Rudy e Nini Flores mostram que o chamamé pode dar conta universalmente de todas as coisas humanas, como bela manifestação artística, como belo código de uma região maravilhosa, como é a região do litoral argentino e do nosso sul da terra. Esta é a nossa dica de hoje. Agora nós falamos de agroecologia e sustentabilidade. O Colégio Estadual de Educação Profissional Visconde de São Leopoldo oferece ensino médio técnico para adolescentes na área de agricultura e florestas. Mais do que conhecer a importância dos animais da terra, os alunos aprendem a preservar e cuidar de todo o ecossistema. Confira na reportagem da TV Fevale. Atualmente o colégio possui 200 alunos. Tem até jovens de outros estados por aqui. Sem contar que 22 estudantes moram no alojamento do local. Os cursos técnicos em florestas e em agropecuária oferecem para os alunos contato direto com a terra. Aqui são eles que cuidam dos animais, como coelhos, ovelhas e galinhas. E também fazem a manutenção das hortas e plantações. Quando eu estava no ensino fundamental, eu decidi no último ano que eu queria ser veterinário, porque meu amor pelos animais é enorme e eu sempre quis proteger eles. Então, eu conheci aqui, eles possuíam um curso técnico em agropecuária. Então, pelo meu amor pelos animais, eu decidi entrar nesse curso. A gente aprende muita coisa no curso, como desde a simples semente, como ela é internamente, por fora, desde mudas, a gente aprende o nome de árvores, a gente aprende reflorestamento, que hoje em dia é uma coisa que a gente precisa muito no mundo que a gente vive. Para incentivar o trabalho científico, feiras como esta acontecem anualmente no colégio. Os alunos desenvolvem estudos sobre diversos temas relacionados ao meio ambiente e à agropecuária. Esses alunos vão se formar como técnicos, mas a maioria deles também quer seguir a carreira na universidade. Por isso, a gente dá a oportunidade para eles de fazer trabalhos de pesquisa científica, de iniciação científica, para que eles possam conhecer o processo de pesquisa e talvez seguir a carreira na universidade pesquisando dentro da área deles, com relação à sustentabilidade, falando sobre questões de meio ambiente, dos animais, agropecuária. Lara e Laís são estudantes do curso técnico em florestas. Este é o último ano delas no colégio. O trabalho que desenvolveram para a feira científica é sobre o aproveitamento de plantas que, até então, eram descartadas. É analisar as condições microclimáticas de um espiral de erva sobre apenas uma espécie de panques, que são plantas alimentícias não convencionais. A gente quer que as pessoas conheçam melhor essas plantas, porque elas são plantas que crescem espontaneamente na natureza e elas não são cultivadas nem estudadas e são menosprezadas pela indústria alimentícia. E é assim que futuros ambientalistas, veterinários e engenheiros vão traçando seus caminhos, aprendendo a cuidar e preservar o que temos de mais precioso, o meio ambiente. E nós encerramos o canal aberto de hoje com a 16ª edição dos Concertos Banrisul para a Juventude. Mais de mil alunos de 22 escolas devem acompanhar a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro em duas apresentações. A primeira encerrou agora há pouco. O Teatro São Pedro foi palco para os estudantes ouvirem os clássicos de grandes compositores, como Mozart, Vivaldi, Villa-Lobos e Carlos Gomes, além de sucessos da música popular brasileira. Nos encontros, o maestro Antônio Borges Cunha interage com o público mostrando o funcionamento da orquestra e cada um dos instrumentos. A nova apresentação está marcada para logo mais, às 3 da tarde, no mesmo local. Nós voltamos amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Novas informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.